Numa noite, numa lada É bem que madrugada Eu saí do ar e achar Prevarei as minhas tragas Foi até a marapá Reconhecer tudo de lado Mas quando eu cheguei Pelas águas naveguei Eu me estourava contemplar Parecia um instante Pelas patas eu deixantes Uma voosa me chamava Índia Lula, mãe Tu és tão bela, tu és o teu amor Essa índia que já É na raíra das cores Andi vagar, eu fui rebando Ao meu marco, encostando E saindo a procurar Eu me querei, desespero E segui o rastro dele E o desame de esperar E dentro da manhã escura Sua imagem é bem pura Eu me querei, desespero E eu me querei, desespero Hoje essa merda será É uma joia preciosa É um do outro meu amor Tu és tão bela, tu és o meu amor És a índia que já és a rainha das cores